Fala pessoal, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, eu peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito, que galera, mano, a gente tá chegando aos 19 mil inscritos, então dá aquela força, dá aquela moral, que eu aposto que vocês não vão se arrepender. Tem muito vídeo top, bagarai, mais de 1.200 vídeos pra vocês se divertirem e maratonarem aí, beleza? Beleza? Enfim, dado o recadinho muito importante, né? Galera, eu tô falando há algum tempo já dessa plataforma que é o Kawai, inclusive eu botei na aba comunidade, tipo, explicando isso, óbvio, explicando pra usarem meu código e tudo mais, só que eu vou explicar melhor nesse vídeo. Como ganhar 4, ou melhor, até 4 mil reais com o Kawai, mano, convidando 25 pessoas. Vocês vão falar, nossa, que coisa idiota, Rafael, mas, gente, tem muita gente ganhando dinheiro. Sério, escuta aqui, mano, tem muita, mas muita gente ganhando dinheiro. Eu já ganhei, eu acho, uns 40, 50 reais só com o Kawai, mano, e não fazendo muito esforço não, mano. Gravei um vídeo, dois, e só, tá ligado? Eu não fiquei, tipo, spawnando meu código, fazendo outras coisas. Gente, então, eu vou botar pra tela do meu celular aqui, vou falar um pouquinho com vocês, mas é muito simples, gente. É assim, ó, vocês vão pensar, nossa, tá, tá de sacanagem, é só isso. Vocês vão falar isso, mas fica até o final que eu vou dar a barbada pra vocês fazerem, beleza? Então, deixa o teu like, se inscreveu no canal, então bora pra tela aqui. Bom, a gente já tá aqui no meu perfil. Já me seguem aí, gente, no Kawai. É, Nerd Depré. Vocês estão vendo ali, ó, bonitamente, ó, Nerd Depré. Ultimamente, eu fiz aqui, ó, esse vídeo fez 14,2k, mano. Enfim, eu posto seguido ali, mano, mas não é isso que eu queria ver. Vocês vão clicar na moedinha, gente, na moedinha, e praticamente já vai tá ali, ó. Eu já tenho 1 real e 60, óbvio, já transferi, tá, gente? Aqui, ó, convide 25 amigos e ganhe até 4 mil reais. Quando eu vi isso, eu falei, cara, não é possível, mano, isso aqui é golpe. Eu falei, não, não é possível. Mas daí vocês vão clicar, ali, ó, ganhe até 4 mil reais pelos primeiros 25 amigos convidados. Só que aí que tá a questão também. Se ele entrar usando o teu código, tu ganha 10 reais, 10 reais aqui, ó. Mas a questão não é essa. Se tu convidar 25 amigos vezes 10, vai fazer um valor bom, mas não é isso, mano. Eles têm que usar por 10 dias o aplicativo pra te ganhar com cada 25 amigos, 80 reais, mano. 80 reais com cada amigo. Então, façam as contas, 25 pessoas. É fácil, mano, aqui, ó. Se tu convidar 25, você ganha 1.280. Ganha 80 reais para cada amigo. Então, é muito simples. Tem uma data pra vocês fazerem isso. Mas pra vocês ganharem mais dinheiro ainda, mais do que 4 mil, eu vou dar agora a barbada. Primeiro, tu não tem Kawai. Digamos que tu não tenha Kawai ou tu criou e não botou código nenhum. Tu vai usar o meu pra ganhar dinheiro também. Você vai ganhar 25 reais, mano, com o meu código. Então, tá ali, ó, Kawai296348730. Tu já vai sair ganhando 20 reais, se eu não me engano, eu não sei se é 10 ou é 25, porque tava em promoção esses dias, mano. De vez em quando sai essa promoção louca. Mas a questão é que tu vai ganhar dinheiro também, usando o meu código. Daí tu me ajuda e já ganha o dinheiro. Mas a questão não é essa, tipo, vocês usarem o meu código e, ah, eu só fiz o vídeo pra usar o meu código. Não, galera. Depois que vocês entraram pela primeira vez e ganharam dinheiro usando o meu código, vocês vão começar a compartilhar o código de vocês, mano. Que é na mesma aba, código de convite. E antes que vocês me perguntem, ah, então eu posso copiar o meu próprio código e usar? Não, gente, vocês não podem usar o próprio código de vocês. Então, por isso, já que eu tô dando a dica pra vocês, usem o meu código aí, Kawai. Tá aqui na tela, ó. É só vocês botarem 296-348-730. Logo no início ali, ó. Vocês, pô, eu já resgatei, mas vai aparecer, tipo, colocar código. Então vocês coloquem meu código aí. Mas voltando, igual eu falei, gente. Ó, ganhem 10 reais assim que o primeiro amigo vincular o código. Ou seja, vocês vão ganhar 10 reais usando já o meu código e já podem transferir via Pix, botar no teu PicPay, botar no teu Paypal. Já dá pra transferir esse valor, gente. Ou seja, você já sai ganhando 10 conto. Se quiser botar em recarga de celular também dá. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tem como botar recarga de celular, mano. Resgatar, opa. Sacar. Dá pra botar... Ah, não vai aparecer agora, ó. Recarga aqui, ó. Apareceu. A partir de 1 e 50, tu já consegue botar recarga. Ó, 10 reais, 20 reais. Ou seja, já dá uma recarga pra qualquer celular. Os 10 reais que tu vai ganhar. Já quebra um galho, né, gente? Já quebra um galho. Mas, enfim, só pra avisar vocês que usando meu código, você já sai com uns 10 reais e já pode botar uma recarga marota. Então, de nada, né? Bora usar meu código aí, família. Outra dica muito importante, voltando pros 4 mil reais. Aqui diz, ó. Amigo, vinculo o código convite e assiste por 3 minutos, tu ganha 8 reais. Mais 8 reais, 3 dias consecutivos. 6 dias, 18 reais. E 10 dias, 46. Ganha mais 100 reais pelo quinto amigo, mano. Ou seja, se tu conseguir 5 amigos, tu ganha um bônus de 100 reais. Se convidar 15 amigos, tu ganha um bônus de 400 reais. E, mano, após convidar o 25º amigo, ganha até 60 reais para cada convidado. Eu já convidei, ó, sacar. Só pra vocês verem os valores que eu já saquei, ó, gente. Ó, mais 8, 15, 22, 30, 10 reais, ó. 6 reais, 1,50. Mano, e assim vai, gente. Já saquei muito dinheiro já. E é isso, mano. Aqui mostra o quanto o amigo te deu, ó. 3 reais, 3 reais, 10 reais. Já mostra a quantidade de grana que o teu amigo vai te fornecendo. E tu pode lembrar ele de assistir por dia. Então ele faz isso também com os outros amigos dele. Mas enfim, lembrando, use meu código pra ganhar 10 reais. Como eu falei, dá pra usar recarga e tudo mais. Então a questão é, gente. Não basta só tu compartilhar teu código uma vez. Tu só vai ganhar 10 reais. Não só, né? Bastante. Mas tu tem que fazer essa pessoa assistir pelo menos uma semana de Kawaii. Todo dia ela entra assistir 3 minutinhos pra te ganhar mais dinheiro. Vai ganhar 60 reais, ou melhor. Aqui, ó. O teu amigo assistindo. Vou mostrar pra vocês. Cadê? Tu pode ganhar até... Ah, Jesus. Eu sempre confundo aqui. Por amigo, gente. Aqui, ó. 44 reais. Se ele assistir por 10 dias consecutivos. Tu pode ganhar com uma pessoa 44 reais. Daí tu faz a conta, né, mano? Faz a conta aí. Então, tá valendo muito a pena, gente. Tu... Vocês mandarem pra família de vocês, instalarem. Vocês vão ganhar 10 reais. Uma barbada mesmo. Então, essa é a dica, gente. Essa é a dica. Usarem meu código pra ganhar 10 reais. Depois vocês usam... Usem o código de vocês aí. É só baixar o aplicativo. Já vai aparecer ali. Vocês botam Kawaii296348730. Tá na descrição pra vocês copiarem. Mas a barbada é essa, mano. E depois, vocês conseguem... Ao invés de 44, se a pessoa usar por 10 dias. Vocês vão ganhar 60. Tá ali, mano. Vocês vão ganhar 60 reais para cada amigo. Já aumenta 20 conto por amigo, mano. Após o 25º. Então, é uma promoção por tempo determinado, né? Tá ali, ó. Vai até 29 do 5. Mas dá pra convidar muita gente, galera. Muita gente até lá. Então, o que vocês estão esperando, mano? Usem meu código e comecem a compartilhar o código de vocês depois. Se já ganham 10 reais, já compartilhar com o amigo, ganha mais 10. Se ele assistir por 10 dias, tu ganha 44. E assim vai por diante, mano. Assim vai por diante. Lembrando que a Kawaii tá sempre com promoção. Então, essa provavelmente vai acabar logo. Mas vai ter outras, mano. Então, tu continua usando o meu código e compartilhando o teu código com os teus amigos, beleza? Então, deixa muito like. Valeu. Falou. E fui. E fui.